Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem Quando o champanhe corria roubo na alta roda da Grão-Final Nisso chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem E pediu uma pinga para o garçom que era pra rebater a friagem Levantou uma almofadinha, falou pro dono eu não tenho fé Quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem pôr o pé Senhor que é o proprietário deve barrar a entrada de um qualquer Principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café Foi uma salva de palmas gritaram viva pro fazendeiro que tem milhões de pés de café Por esse rico chão brasileiro Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro Portanto veja que esse ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro Com um modo bem cortês responde o peão pra rapaziada Essa riqueza não me assusta Topo e aposto qualquer parada Cada pé do seu café eu amarro um boi da minha boiada E pra encerrar o assunto eu garanto Que ainda me sobra boi na invernada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com mil cruzeiros Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser saber meu nome que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado O que você tem um corte O que você tem três partes A pinga com mil cruzeiros Que sinon tedat